Música Posso fazer um pulo aqui mais ou menos? E outra atualização galera, que agora teremos portas Cozinha quase pronta, agora vamos para os detalhes Vocês lembram da placa que eu comprei para usar no banheiro? Porém ela ficou diferente, assim que é um pouquinho mais claro, os riscos são diferentes e a gente não usa no banheiro Então eu vou adaptá-la aqui na cozinha Eu tinha comentado com vocês, ela é alta adesiva, ela já tem uma colinha aqui e cola muito Então tem que colar bem certinho da primeira vez, porque no momento que errar e tiver que tirar, tu perde a peça Música 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 Então é assim galera que ficou a nossa parede marmorizada Vocês podem ver que em alguns pontos ficou uma frestinha imitando mesmo a pedra Outras eu já consegui encaixar bem, tentei fazer uma continuação assim do desenho Acho que ficou legal E temos mais novidades chegando E a pedra ficou pronta galerinha Ficou um espacinho de bancada aqui, aqui a parte molhada A gente optou em botar a pia, a cuba um pouquinho mais para cá para ter um espaço para botar o seca-louça E o fogão, pequenininho, mas acredito que vai ser super prático Agora vamos aos detalhinhos Colocar os cacarequinhos E agora galerinha estamos quebrando a cabeça para montar nossa torneira A torneira na verdade é fácil né Marcelo A gente está quebrando a cabeça para botar esse aquecedorzinho aqui Que essa rosca está aqui Está xarope essa rosquinha Esse aqui seria um aquecedor para água quente e fria Para facilitar na hora de lavar coisas de gordura, por exemplo E a nossa torneira também ela vem com um jato Que é esse jatinho aqui, que é pra água potável Então também já compramos o filtro E temos que bolar como é que vai ficar sem a engembração toda E aí pessoal, trabalho concluído Colocamos um filtro para água potável aqui E uma mangueira direta aqui da entrada Na saída da água aqui e direto para o filtro E dali vai para a torneira lá em cima Instalei também um aquecedor Para água quente Porque a torneira lá em cima é monocomando Temos água fria e água quente E ficou bem legal a instalação Nenhum vazamento Esgoto também instalado Só usar E nossa torneirinha ficou pronta galerinha O que acharam? Gostei bastante dela Ela tem esse bico flexível Para poder limpar nas bordas Ela abre para cá Tem quente Aliás, tem frio Tem quente Dois tipos de jato E o legal É essa aqui Essa é a água potável A água que vem do filtro Ela sai da rede Passa pelo filtro E vem nessa torneirinha aqui Show, né? Como a gente consome bastante água Eu acho que fosse necessário Porque o galão Não estava ficando prático Toda hora está buscando água Mas gostei O que vocês acharam esteticamente? E outra coisa então Que eu quero mostrar para vocês Que eu não mostrei Esse imã de parede Para colocar as facas A gente já colocou aqui Aqui é o meu porta tempero Que eu já tinha Então a gente colocou na parede E também esse porta talher E lá o porta papel toalha E aí ficou assim Nessa bancadinha Quero mostrar para vocês Que agora nós temos portas Temos privacidade Novamente A gente esqueceu De deixar um espaço maior Para colocar uma porta comum Com o marco Então como ela ficou muito pequena Ela ficou com 60 Exatamente A gente teve que fazer Uma porta sob medida E aqui no corredor Aqui nos quartos A gente fez uma alternativa Um pouquinho diferente Deixa eu mostrar Então assim, galerinha A porta Aqui já no quarto da Gi Ela é igual a porta do banheiro Esse aqui é o nosso corredor Só que a diferença É que essa porta aqui A gente fez de abrir Puxadorzinho aqui A gente fez ela de abrir E com imã Tá um pouco escuro Vamos ligar a luz Então aqui ela tem um imã Isso é a Giovana Que isso é um pouquinho Mais de privacidade Trancar Aqui Trancar Isso é bem esporádico Como para não poder Tirar um pouco do marco A gente botou as dobradiças Aqui direto na parede Tínhamos colocado aqui O rodapé Mas aí a gente teve Que tirar o rodapé Para poder A porta abrir totalmente Então ela abre até o fundo E dá um espaço maior De passagem E também colocamos Porta no nosso quarto Que a gente colocou Uma portinha Branca Também no mesmo padrão Tá Puxadorzinho Com a Imã E é isso Também com uma Tranquinha Dobradiza Tudo no mesmo padrãozinho Galerinha Chegou a hora De eu apresentar Para vocês A nossa cozinha Finalizada Adorei O resultado da cozinha Quero agradecer O pessoal da Good Lab Que é a empresa Que fez os móveis Para a gente Eu vou deixar aí Na descrição do vídeo O Instagram Para vocês darem uma olhada No trabalho deles O trabalho é sensacional Muito bom E vamos direto ao que interessa Bora ver como é que ficaram Esses móveis E essa é a nossa cozinha Então esse é o móvel Que fica aqui naquela parede Do fundo Lá atrás É o banheiro Que no corredorzinho Dá para ver o banheiro Então temos três armáriozinhos O qual Dá para guardar Bastante coisa A gente está armazenando Potes E coisinhas mais altas Ficou bem alto Tá gente Olha aqui Olha Eu mal Eu encosto aqui Mas lá no armário Lá em cima Eu não consigo pegar Mas tudo bem Temos micro-ondas Temos o nosso forno Barra airfryer Mais um armário Bem grande aqui Para guardar condimentos E desse lado Temos a nossa pia Agora finalizada Com pedra Com torneira Tudo do jeitinho Que a gente imagina Então o que foi Que a gente bolou aqui Para poder criar um pouco Mais de espaço Um gavetão grande Para as panelas Gaveta Gaveta E gaveta Essa gaveta Vocês vão notar Que está um pouquinho Desalinhada Porque a mangueira Do fogão Que o fogão Fica aqui Ele passa Por aqui E aqui embaixo Temos um outro armarinho Onde a gente armazena O botijão Então É um concertinho Que o pessoal vai fazer Aí no próximo final De semana Então temos mais Armários aqui Temos o depurador Temos aqui Armário Armário E armário E armários Bem grandes Tá gente Bem espaçosos Eu que não Sei guardar direito As coisas Mas tudo bem Então aqui temos Os temperinhos Facas Utensílios Que eu gosto De ter tudo a mão Assim mais prático Aqui que eu vou Botar verdurinha Nosso lixinho É isso Ah deixa eu mostrar O legal pra vocês A gente fez uma Vocês podem perceber Que aqui Não temos Mesa Né Então a gente Ah e aqui ó Só pra liberar Um pouquinho mais de espaço A gente fez essa gavetinha Também Então ocupamos Todos os espaços Possíveis Nesse armário Aqui ó Temos uma mesa Galerinha Assim ela fica aberta Uma bancadinha Que facilita na hora De cozinhar Cortar Apoiar Alguma coisa E também Eu consigo botar Umas duas bancadinhas Aqui Ou uma bancadinha Um banquinho Na verdade Né Pra poder comer E assim lá do outro lado Também quando vem Pode ficar uma outra pessoa E ao mesmo tempo Aqui a gente Já olha a TV Já olha pra rua Tudo certo É isso Vocês sabem O container Ele não é muito grande Né gente Mas deu pra gente Aproveitar muito bem O espaço E vamos finalizando O vídeo de hoje Vocês acompanharam E as últimas alterações Que a gente teve Aqui na nossa casa Container Então graças a Deus Conseguimos finalizar Nossa cozinha Aquele improviso Tava interessante Mas não é prático Gente Como uma pia Uma torneira Faz falta Mesmo que seja Pra economizar água Faz muita falta Mas é isso Gostamos muito do resultado Novamente Agradecer o pessoal Da Gut Lab Nossa cozinha Brablosa Falando Ah conta aí Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Gostaram Espero que sim E é isso galerinha Obrigada pela companhia Agradeço aí A todos vocês Que estejam nos acompanhando Nos deixando comentários Nos incentivando Nos incentivando Nos apoiando É isso Bora pra próxima Beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo